Prevenir e reduzir acidentes de trânsito nas rodovias federais. Sabe do que eu estou falando? É a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Uma ação integrada que busca fiscalizar situações de velocidade, embreaguez ao volante, principalmente nesse período de maior movimento nas estradas. Você sabe como essa operação funciona? Venha descobrir no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 6199-645-7037. A gente espera você!